E atenção, saiu agora o que dá o boné, ele dá o boné, quem comprar recebe o boné, aí tem outra ótica que dá o caneco pra quem compra lá, então aqui assim, isso é bacana, porque, né, atenção, 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 meu amigo, hoje você tá muito doido. Vai, vai, Chibinha, Chibinha, atenção, eu tô recebendo a informação, é isso, é isso, atenção, o que eu tô recebendo, atenção, João Pessoa, atenção, fala aí, atenção, nesse momento, atenção, ô Chibinha, rapaz, bora Chibinha, Chibinha, rapaz. Nesse momento, um assalto com o refém, aqui com a pessoa, atenção, a informação que eu recebo, nesse momento, tá acontecendo um assalto com o refém, atenção, tem mais de uma, tem mais de uma, peraí, peraí, rapaz, não, 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 atenção, 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 minha gente, eu tô recebendo a informação agora. Essa daí, Chibinha, rapaz, tu tava esquecido, Chibinha, bora Chibinha. Atenção, minha gente, é a informação que chega, atenção, a informação que chega aqui, a produção tá chegando agora, assalto nesse momento com o refém, mais de uma pessoa, bota no mês, inclusive, que ninguém tem, atenção, ninguém tem, atenção, vai, vai, é mais de uma pessoa, é isso, Atenção, quem tá comigo é Gustavo, é? Minha paraíba, quando eu digo atenção, é verdade. Chegou, chegou, ele tá me ouvindo aí, chegou, 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 Gustavo, atenção, Gustavo, Gustavo. Cidade em ação, tem Samuca Duarte. Tem Samuca Duarte. Olha, Samuca, coloca exclusivo que dá trabalho, eu estou aqui no centro da cidade, em uma loja de elétrons, nesse momento está fechada, muita polícia aqui na rua, é, vendedores e os clientes, foram feitos reféns, aqui nesse local, e fizeram um verdadeiro arrastão, a polícia está aqui dentro, agora nesse local, como eu falei, né, esse assalto nessa loja de elétrons aqui na Lagoa, próximo ao Bom Preço, e fizeram aí, os clientes e vendedores de reféns. Estou aqui no local, ó, várias viaturas, tem viatura da polícia aqui, viatura ali, não sabemos quem é o comandante que está aqui dentro, vou tentar falar com alguém aqui, alguém fala com a gente, aqui da loja, se a polícia fala, foi aqui, nessa laser elétron, aqui na Lagoa, no centro da cidade, ó, movimentação, é, a bandidagem não está ajudando, meu amigo, nesse início de ano, e fazendo um verdadeiro arrastão, todas as lojas estão abertas, mas essa loja está fechada, porque a polícia está aí dentro, eu não sei se tem bandido aí dentro, com a polícia, se tem refém ainda, mas aqui agora, na laser elétron, no centro da cidade, onde houve esse arrastão aqui, ó, vou tentar falar, ver se alguém sai aqui, se a polícia sai, eu levo um tiro, porque está aí a situação, as viaturas aqui, ó, do primeiro batalhão, se tiver alguém do primeiro batalhão que possa vir falar com a gente, atenção, coronel Timóteo, nesse momento, aqui no centro da cidade, fizeram esse arrastão, aqui na laser elétron, levaram, é, pertences do pessoal, levaram celulares, várias, várias mercadorias, aqui do lado, o pessoal, bom dia, botar, 12, 12, botar, descarregando, e estamos aqui acompanhando tudo o que acontece, o pessoal está trancado aqui dentro, Samuca, na laser do centro da cidade, informações dão conta, que esses homens chegaram, não temos imagens de câmera, porque não cederam, entraram aqui na loja, renderam o pessoal, colocaram no banheiro, lá dentro da loja, nos fundos, e levaram, filma a Erivel da rua, filma o movimento, como é que está a situação, meu Deus do céu, aonde a gente vai parar, Samuca Duarte, com exclusividade, só a gente tem, aqui direto, do centro da cidade, com essas informações, e já parabenizar aqui, Samuca, que sempre o repórter não faz a reportagem, sem um bom cinegrafista, um bom motorista, e Erivel, um tarde parabéns com a gente, rápido, ligeiro na notícia, chegando em cima do lance, trazendo as informações aqui, o pessoal das outras lojas, tudo olhando aqui, a movimentação, e foi desse jeito, até agora ninguém comentou nada, né, do que aconteceu, está aqui o pessoal, os ambulantes, mas continua desse jeito, o pessoal aqui na rua, vem aqui, ou aqui do outro lado, pessoal vendendo um cafezinho, e a movimentação continua, a polícia está aí dentro, como eu disse, eu não sei se ainda tem refém dentro da loja, o pessoal aqui, meu amigo, foi uma movimentação grande aqui na hora do assalto, eu não vi não, eu tinha saído para comprar bolo, no mercado de cá, quando eu voltei, já estava esse anúncio, que o pessoal, a loja estava sem ninguém, estava sendo assaltada, mas não tinha ninguém, estava sendo assaltada, foi, foi, aí, e viu, chegou a polícia, muita polícia, foi, e está aí, aí, fecharam agora. O senhor está sempre por aqui, vendendo, ganha ponto cada dia, como é o nome do senhor? É, Zé Leite. Seu Zé Leite, o pessoal quiser lanchar aqui, procura seu Zé Leite. Cafezinho? Inclusive, eu quero um cafezinho, sempre ligado na Arapuã. É, direto, viu? Diga, Vinícius, que eu sou flamenguista, viu? Se a Mucca está no ar, agora, vou mandar um abraço para a Vinícius, bota um cafezinho para mim aí, que eu fico até nervoso, né, nessas horas. Hoje tem cafezinho. Ah, da vista é rapidinho. Trancado tudo aí, pronto, tchau. Acontece sempre por aqui, essa situação, esses assaltos aqui? Eu sou novato aqui, né, aí não... Quanto tempo faz você eu estar aqui? Seis meses só. Seis meses não tinha visto isso? Ah, não, nunca vi. Inclusive, há pouco tempo, essa loja aqui, que hoje é as Casas Bahia aqui do lado, foi arrombada com a gangue da Macha Ré. O pessoal está todo na rua aqui, Samuca. Como eu disse, com a marca da exclusividade, aqui a TV Arapuã, as viaturas aqui, o pessoal do primeiro batalhão, tem duas viaturas do primeiro batalhão no local. É isso aí. Quem tiver informação, essa informação chegou através de um seguidor, é só ligar pra mim no 839-9315-5616, o repórter Gustavo Chaves, trazendo as informações pra você no meu WhatsApp, 99315-5616, e também pode mandar mensagem. Essa mensagem, Samuca, desse assalto eu recebi através do meu Instagram, do arroba repórtergustavochaves, e também sigam o TV Arapuã. Tá aqui, ó. Vamos aqui ficar aguardando, esperando a situação, porque não saiu ninguém. Se sair alguém aí, algum policial, tá todo mundo aí dentro, a polícia, os vendedores, o gerente da loja, ninguém sabe o que é que tá acontecendo aí dentro, se tem algum refém. Vamos acompanhar, vamos acompanhar. Estamos aqui, não vamos sair. Samuca, daqui a pouco, eu volto com mais informações, essas informações são preliminares, embrionárias, o que sabemos é que o pessoal tá aí dentro. Todo o pessoal, quando a polícia sair, vou conversar com o comandante da guarnição. Com imagens de Erivel Turrins, o venta de Tucano, o venta de Babatana de Tubarão, Gustavo Chaves, e o magrinho da informação, direto do centro da cidade, em cima da notícia, com a marca da exclusividade. Cuida que eu voltei, viu? Vai. É exclusivo, viu? A loja tá fechada, tem gente dentro, policiais estão dentro, segundo Gustavo Chaves, nesse momento, com um assalto na loja, no centro, ali, ali onde ficam as lojas, ali na lagoa, na laser, as lojas outras estão abertas, mas a que foi assaltada, tá fechada. Segundo, a informação com reféns, os assaltantes fizeram reféns, não é? Fizeram reféns. Vocês que estão nas lojas, com a TV ligada, acompanhando a gente, muito obrigado, obrigado a vocês aí, de todas as lojas, com a televisão ligada agora, Muito obrigado, muito obrigado pela audiência. Obrigado. Obrigado.